E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, BF1 Open Beta. Galera, vou tentar trazer para vocês vídeos dos... Já falei especialista, isso aqui não é BO3 não, Red. BF1 tem uma coisa diferente do BF4, né? O BF4 tem as classes padrões, né? Médico, suporte, sniper. E, cara, o BF1 tem três classes diferentes, são chamadas classes elite. Tem um cara de cavalo aqui, peraí, peraí. Um cara de cavalo, a cara dele é de cavalo. E ele está de cavalo. Vamos tentar pegar ele. Eu sou tão inteligente que eu escolhi o piloto que tem uma pistolinha. Eu não tenho arma primária, é só pistola. Deixa eu acabar com esse cara aqui. Vou morrer para ele, né? Mas eu vou matar. O cara não morre, mano. O cara morreu. Ai, ai, ai. Que isso, mano? Ele está me acertando. Errou. Vou ter que pegar o jeito das miras de ferro, hein? Vem, 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 vem com o Redinho, vem com o Redinho. Ih, parou. Eita, toma essa balinha. No BF1 tem classes elite. Eu vou mostrar para vocês uma dessas classes aqui. É a mata-tanque, que fica aqui no ponto E. Só pegar essa arma aqui, ó. O nosso personagem muda de roupa e a gente tem uma arma diferente, né? Uma classe diferente daquelas que a gente escolhe quando a gente vai fazer deploy, né? Onde a gente vai iniciar o mapa. É... O que acontece? Tem um veículo ali. Tem um cara aqui, mano. Toma essa bala. Eita, meu amiguinho desceu de bambolê, cara. O cara vem para a guerra de bambolê. Você é louco, mano. São três classes elite, né? A sentinela, que é uma metralhadora. Que fica lá no ponto F. Que mais? Tem a lança-chamas. Que fica na B. Pelo menos nesse mapa aqui. E esse aqui é o mata-tanque, que tem essa sniper anti-veículo, né? A gente pode falar anti-tanque, mas também anti-veículos, né? Ela é uma sniper de um tiro só. Ela só atira deitado. Então o BF-1 tem esse diferencial, né? Essa arma aqui tem um dano sensacional, monstruoso. Que se pegar no cara é hit kill, mano. One hit kill. Acho que se pegar no braço o cara morre. Nem se for de tétano, mas o cara morre. Só que o Redinho tem uma mira péssima, né? Ah, deixa esse cara para lá. Vamos tentar destruir uns veículos. Eu vou gravar várias partidas, né? Porque esse aqui, essa arma não spawna toda hora, né? Então bora lá. É, só que eu não estou achando os inimigos, né? Estou aqui andando uma hora no deserto. Cheio de sede. Não acho um tanque, não acho um avião. Não passo perto de mim. Um cavalo. Vou falar um carro. Eita, pensei que eu ia morrer, hein? Pensei que eu ia morrer. Nada disso. Vou morrer, não. Vem. Sai daí, eu sei que tu tá aí. Parou é morte, hein? Vem, vem, vem. Caraca, mano. Foi no pé dele, hein? Foi no pé dele, vem. Cara, essa G aqui é o point, mano. A G é muito boa. Está encher de cara aqui, velho. Ali, 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 ali. Ó, ó, ó. Toma essa balinha. Essa balona, né? Porque isso aqui... O cara me achou. O cara me achou. O cara me achou. Socorro. Pera, pera. Eita, morreu feio, hein? Meu amiguinho matou ele bonito. É. Procurar mais inimigos aqui. Veículos tá difícil. Só inimigos. Eu queria destruir um avião, mas não acho avião. Os aviões não vêm até aqui. Os caras estão em greve de tanque, mano. Opa. Ali, 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 ali. Calma, calma. Deixa ele parar que eu atiro. Para, para que eu morre, hein? Eita, foi pro saco, hein? Tá vindo um tanque, tá vindo um tanque. Um carro ali, ó. Pera aí. Ele tá me atirando ali. 33 de hit, ó. 33 de hit. É hit pra caramba. Vai, vai. Acho que mais um, mais dois, ele explode. Eita, foi pro saco. Um carinha ali. Ela deitou com medo. Tem outro jipe ali, ó. Ele era um tanque. Esse aqui é um jipe. Eita. Mano. Dois. Três. Caraca, eu levei geral multi-kill, mano. Isso é louco. Vou ficar aqui de novo. Esse ponto é bom. Caraca, mano. Eu não peguei ainda o jeito dela. A questão de distância, né? Ela é tipo uma sniper, galera. É tipo uma sniper. Só que tem que pegar a distância, né? Olha lá. O cara parado é mais fácil, né? Muito mais fácil. Muito, muito fácil. Essa arma aqui... Ela spawna a cada cinco minutos. Depois que o cara que tá com a arma morreu. Então, vou ter que gravar várias partidas. Isso vai me dar um trabalho. Nossa, levando geral. Acho que eu peguei o jeito dela, hein? Como assim eu errei, cara? Como assim eu errei? Morreu. É. Pensei que eu tinha pego o jeito dela, mas não peguei, não. Não peguei o jeito dela. Vem. Vem com o Red. Caraca, mano. Tô atirando no cara, velho. O cara é horrível. Só pode. Só pode. Vamos ver se a gente pega agora. Tem um amiguinho meu ali. Cadê os caras? Tava lotado aqui, mano. Olha lá. Tá vindo de cavalo, hein? Ele vai morrer. Vai morrer. Vai morrer de cavalo. Será que eu consigo derrubar o cavalo? Não. Ainda vou derrubar um avião, cara. Ainda vou derrubar um avião. Eita! Foi pro saco, meu irmão. Aviões. Aviões. Pegar de novo aqui. Vixe, mano. É um inimigo. Caraca, pensei que aquele tanque tava vazio, mano. Tem um inimigo ali, cara. Galera, esse vídeo vai demorar pra editar, porque eu tava esperando ali a arma. Vou ter que gravar muitas partidas aí pra fazer um vídeo legal pra vocês só com o mata-tanque. Red, você não tá bom de mira, não, hein? Deixa eu ver se eu consigo destruir esse tanque aqui. Sete. Eu não sei o ponto certo onde dá mais dano no tanque. Você pode ver que cada tiro e cada parte do tanque é um dano diferente, né? Provavelmente atrás o dano deve ser maior, né? Pelo menos no BF-4 atrás dava muito dano nos inimigos. Nos tanques. É, tá difícil de deitar aqui. Ela só atira deitado. Socorre! Ai, ai, vai ser tenso, hein? Tô cercado, ele já me viu. Eu não sei onde que ele tá. Tô tentando achar ele aqui. Onde que ele tá? Ah, ele tá ali, velho. Se liga no head, ó. Ó, ó. Pegar bem na pontinha. Cadê? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo também. Chegar do lado é deitar e atirar. Eita! Explodiu! É um cara de cavalo. Socorro, socorro! Nossa, mitei! Mitei! Corre! Tem um cara aqui, mano! Caraca! Vou me esconder. Me esconder, me esconder, me esconder. Vou morrer, vou morrer. Tô com 29 de vida, socorro! Deixa eu recarregar lá o civil, um tanque, um... Ih, tem cara aqui, mano. Aqui, aqui, aqui. Ai, não dá pra deitar, não dá pra deitar! Puxa a pistola! Boa! Tem outro, tem outro! Que isso, amiguinho? Você é nervoso, hein? Tem mais alguém? Tem mais ninguém, não, né? Show de bola, meu irmão! É nozes! Valeu! Tu é o cara, meu irmão! Tem um cara ali, ó, dentro da casa. Você tá vendo a paisagem, hein? Toma uma bala aí. Eu acho que tem outro, hein? Eu acho. Falei que tem outro? Falei que tem outro? Ah, não, mano! Tô sentado na beira da escada. Matou meu amiguinho, é? Matou meu amiguinho, você vai morrer. Você vai morrer, calma, calma. Calma! Bem nos peitos, bem nos peitos. Toma essa bala aí. Essa arma é muito boa, cara. Curti pra matar a infantaria também. Não só veículo. Voltei pra G. Aqui, 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 aqui. Acertei! Mas não falou que eu destruí. Mas eu acertei. Eu voltei pra G porque... Alguém me atirando. Nossa! Que a G é o point, cara? Só na G que eu consigo achar os caras. Veículos também. E é muito delícia, cara, matar os caras aqui, velho. Eu acho que eu vou ficar na G. Provavelmente a maioria das gameplays vai ser na G. Porque a G que... Que isso, velho? O tanque ele tem no ataque epilético. Eu queria pegar um avião, mano. Um dia eu vou pegar um avião. Vocês vão ver só. Um dia eu destruo o avião. É, vamos ficar aqui esperando os inimigos. E os veículos, né? É, não tô achando ninguém. Eu vou ruxar, velho. Tô uma hora ali. Caralho, tem um carro. Tem um carro. Tem um carro. Socorro. Errei o cara. Me salvei, me salvei, me salvei. Tomou? Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Socorro, socorro. Tomou bonito o Highlight. Essa foi linda, 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 mano. Cê é louco. Highlight do Redinho. Que que o Wilson, hein? Vem, 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 vem. Errei, errei, errei. Calma, calma, calma. Tem um cara de cavalo. Tem um cara de cavalo. Cadê um cara de cavalo, mano? Eita, foi bonita. Bonita. Tem um cara ali, gente. Tem um cara ali, ó. Vai, 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 mata ele. Tô espotando o cara, mano. Morrer pra ele ainda? Sacanagem. Nossa, atropelou o cara, mano. Tem que dar uma ruxada. Ali, tem um cara ali. Será que ele me viu? Será que ele me viu? Vem pro Redinho não, hein. Vem pro Redinho não, que é Death. Cara, essa arma aqui é uma delícia. Mas também se você errar, já era, né? Teve várias vezes que eu errei e morri feio. Eu ia falar morri bonito, mas morri feio mesmo. Uma morte dolorida. Se tem alguém aqui na F, aqui na F que você pega o sentinela, né? Que é o cara da metraca. Caraca. Ai, tem um monte, tem um monte, tem um monte de socorro. Só atira deitado, mano. Eita, granada. Corre. Só atira deitado. Esse é o grande problema. Se atirar sem pé, isso é uma delícia. Tá rolando uma guerra aqui, hein. Tá rolando uma guerra. O cara aqui é. Só tô de pistola. Só tô de pistola numa guerra. Socorro. Sai, amiguinho. Sai, amiguinho. Sai, amiguinho. Vamo pra cima. Vamo pra cima. Não vai dar pra deitar aqui, não. Vai, vai, vai. Tanque. Tanque, é agora. É agora. É minha chance, hein. É agora, hein. Ajudar o time, hein. Vai, 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 vai. Boa. Fica no tanque. Fica todo mundo no tanque. Fica todo mundo no tanque. Isso vai pro saco, meu irmão. Essa arma é delícia. Essa arma é delícia. Tem um cara ali, ó. Nossa, nada a ver se atira, hein. Calma, calma. Toma. Ai, mano. Eu gostei muito, mano. Tá vindo um tanque. Será que essa arma aqui derruba o trem, mano? Agora eu vou testar. Vou aproveitar que eu tô aqui, ó. Ela dá hit bem no tanque, mano. Ela dá um hit maneiro no tanque. Eu vou tentar. Vou gastar todas as balas pra ver se a gente consegue destruir o tanque. O sniper lá embaixo me mirando. Ele vai pra lá, mano. Não vou pra lá, não. Vou esperar ele aqui. Boa. Nossa, deu um crítico. Vou esperar o tanque aqui, então. Tanque não. Trem, cara. Tô doido. Trem tá voltando. Boa. Acerto o crítico. Tem um cara ali. Vou expotar ele pra ele no... Eu não sei aonde que eu tenho que acertar. Aí acabou a bala. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá acabando a partida. Vou ruxar aqui nenhum doente. Eu sei que eu vou morrer. O tanque vai me matar. Eu gravei várias partidas pra conseguir tirar um pouco de gameplay do mata-tanque. Galera, não esquece o seu gostei. Muito, mas muito obrigado por todo o apoio no BF1 em Open Beta. Vou trazer o jogo pra vocês quando lançar. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos do BF1 pro canal. Adiciona os favoritos, se puder, pra ajudar o Redinho. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo.